Amém. Poder vos assentar. Graça e paz a todos. Amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo de número 1º, a partir do versículo de número 26. Lucas, capítulo 1, verso 26, que nos diz assim. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse, salve a graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela isso, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho e, por aliás, o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, vendo que eu, como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Respondeu o anjo e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho na sua velhice. Este é o sexto mês para aquela que ela é chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Você pode dar um pulinho em Mateus, por favor, só para nós vermos a posição de José em relação ao que está acontecendo. Mateus, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, e não a queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando-lhe isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Eu quero conversar com vocês sobre a maturidade de um relacionamento. Vamos dar uma olhadinha no sucesso deste casamento. Sabemos que manter uma vida a dois não é nada fácil e que há sempre um intento do maligno em fazer com que vivamos uma crise, com que vivamos um relacionamento conjugal, principalmente, instável. Por quê? Porque na estabilidade do relacionamento conjugal, na estabilidade do matrimônio, nós somos capazes de diluir com mais facilidade as crises do nosso dia a dia. Quando se tem uma mulher que é sua parceira, quando você tem uma mulher que é sua amiga, quando você tem uma mulher que é sua amante, tudo isso na mesma mulher, esposa, amiga, amante, ok? A mulher do sofá, sim, a amiga que vai sentar para bater um papo, a mulher do altar, aquela que vai estar orando com você e a mulher da cama, ok? Então, altar, sofá e cama. Quando se tem um relacionamento maduro, estável, o lar nos devolve novamente ao ministério, o lar nos devolve novamente ao nosso trabalho de uma forma bem melhor. Ou seja, você sai de um dia a dia, muitas vezes difícil, de problemas, de adversidades e você vai para casa. E em casa, então, você tem um ambiente que te ajuda a equacionar isso, com um bom diálogo, certo? Com um período de oração, leitura da palavra, com um bom relacionamento sexual, certo? E tudo isso faz parte do ser humano. Ou seja, um lar que me devolve para prosseguir a caminhada. Por isso, nós vemos tanta dificuldade. Então, eu quero usar este casamento, que para mim é um dos casamentos, né? Eu pego esse no Novo Testamento e eu gosto demais do casamento de Rebeca e de Isaac no Antigo Testamento. Para mim, são coisas fascinantes. Mas vamos dar uma olhadinha só em como essas pessoas equacionavam seus problemas. Quem aqui é casado, levante a mão, os casados. Isso. Glória a Deus. Vamos perguntar aqui agora a turma que tem juízo. Os solteiros, levante a mão. Isso. Que Deus abençoe vocês. Se conseguir permanecer assim, o apóstolo Paulo diz que é melhor. Certo? Mas, se tiver alguma dificuldade, vem sofrer com a gente. É ou não é? Nós estamos aqui te esperando. Mas, eu vou falar sobre escolhas e essas coisas no culto à noite. Mas, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. O texto diz que uma menina está noiva de um homem, numa cultura extremamente difícil, onde adultério é pago como com pena de morte. Essa menina, por nome Maria, está em casa, quando, de repente, lhe chega um anjo, que vem anunciando algo muito estranho. Maria, você vai ficar grávida. Maria, confusa, diz, mas como pode ser isso? Eu sou virgem. E o anjo diz, isso não é problema. Isabel, sua prima, já está grávida no sexto mês. E você vai ficar grávida agora. Do Espírito Santo. Até aí está tudo joia. A minha pergunta é, quem explica isso para o Zé? Parece lindo a visita do anjo. Sensacional o anjo chegando e anunciando, salve, agraciada. O Senhor é contigo. Está tudo certo. Se não tivesse uma outra cabeça nesse negócio. Como é que Maria vai explicar essa gravidez? Pastor, mas não foi um anjo? Está bom. Mas vamos imaginar que a sua mulher... Ok? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Vamos imaginar que, já que eu vou falar para casado, não posso falar de virgindade. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos imaginar que você já tem os dois filhos e fez uma vasectomia. E um dia você chega em casa, sua mulher diz, senta que eu tenho uma notícia para te dar. O anjo apareceu aqui em casa. E me engravidou. Fala para mim, sua Maria da Penha não vai fazer parte da sua vida. Sim. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que era uma situação extremamente difícil, desconfortável, inexplicável. Maria não tinha como explicar para o José como é que ela ia fazer o José entender que um anjo apareceu. O senhor... Está tudo certo. E a primeira coisa que se você é maduro tem que entender que tem coisas no casamento que não adianta tentar explicar que o outro não entende. É melhor você ficar quietinho. Se você tentar explicar o negócio vai ficar pior. Então, tem coisa que você tem que calhar essa sua boca. E deixar Deus explicar. Porque aí ele resolve. Eu gosto quando Maria mesmo exposta ao perigo, ela diz, cumpra-se na tua serva. Eu estou aqui para cumprir. A primeira coisa que eu vejo que vai dar a este relacionamento um sucesso é que ele é formatado por uma mulher que é capaz de ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, fica mais fácil. Ela fica quietinha, provavelmente preocupada com a situação. Não tem como esconder gravidez por muito tempo. Já, já ela começa a se manifestar e o José começa a notar as canelas da Maria inchando. Os seios dela volumando. A Maria enjoando. O que o José pensou? O Espírito Santo. Engravidou Maria. É lógico que não. Ele pensou. Poxa. Maria me traiu. Sim, ele pensou. Ou será que não pensou? Ele está querendo até ir embora. Certo? Pensou ou não pensou? Pensou. Estava errado? Não. Às vezes nós temos muita dificuldade quando vamos falar de Maria. Por quê? Porque um puxa para a extremidade de cá, o outro puxa para a extremidade de lá. Certo? Tem pessoas que dizem que Maria foi uma mulher como outra qualquer. Bom, então me diga qual a outra mulher qualquer teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Se você me disser, eu direi que ela é uma qualquer. Maria foi a única mulher nessa terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe falar, mãe. Então, não foi qualquer uma. Mas também não pode ser a mãe de Deus. Porque ninguém pode ser mãe de alguém que é mais velho. Isso é um princípio básico. Ela foi chamada para gerar o Filho de Deus. Mas como é que pode ser mãe de Deus se Deus é mais velho? É que se eu pegasse uma garotinha agora e falasse, ó, vou apresentar você a minha mãe. Tá essa aqui, permita-me usar você como exemplo. Se eu falasse para você, aqui, queria apresentar você a minha mãe. Você vai falar assim, o que é isso? Você é doido? Então, nós temos muita dificuldade quando vamos abordar essa questão. Mas eu quero que vocês entendam a maneira com que eles lidavam. José, quando ele percebe que Maria está grávida, uma tradução que eu gosto muito diz, ponderando José nessas coisas. José está vivendo um conflito, onde ele não consegue entender direito o que está acontecendo. Maria não tem como lhe explicar, ela está quieta e ele já notou que ela está grávida. Sim. Mas a grande questão é, o que ele faz, certo? No momento em que sua mente, seus sentimentos, vivenciam um conflito. José não toma decisões, ele não toma atitude, ele não chega a conclusões precipitadas. Ele pondera, ele espera um pouco aquela tempestade amenizar. Qual é o grande problema hoje dos relacionamentos? A maioria das decisões que tomamos, tomamos em meio a uma tempestade emocional. Em meio a tempestade emocional, certo? As decisões não são claras, não são corretas. Elas se atrapalham naquilo que estamos sentindo. José é alguém que notou que a mulher que vai casar com ele está grávida. Ele não entende o que está acontecendo, mas sua postura é uma postura de homem de Deus. Ele planeja, não age, é verdade. Enquanto ele está planejando essas coisas, quem é que aparece? O anjo, num sonho, ele diz, José, Maria está grávida. Você tem razão. Enquanto Maria é alguém que é capaz de ouvir a voz de Deus, José também é alguém que é capaz de ouvir a voz de Deus. E quando um casal dá tempo para Deus falar, espera as tempestades, as confusões, um ambiente emocional caótico, inóspito, o que acontece? Deus entra em cena. Nós temos que ter maturidade para não tomarmos decisões no calor da tempestade. No calor da tempestade, você manda seu marido embora. Pastor, eu sou um obreiro da carne de Deus. Eu sou esposa do pastor. Pode ser quem for, meu filho. A hora que a confusão chega, chega para todo mundo. Ou será que você está imune? Vai ter problema conjugal? Aliás, diga-se de passagem, normalmente nós temos bastante. É que a gente não pode dizer que tem. Porque nós fomos chamados para resolver e não para criar. Então, a maioria de vocês que estão olhando para mim agora aqui é casado. Vocês pensam que vocês me enganam? E você que está assistindo aí também. É difícil demais viver a dois. Tem hora que você tem que... No casamento, eu descobri que você tem que resolver se você quer ser feliz ou ter razão. Eu quero as duas coisas. Ao mesmo tempo, não dá. Isso aí é a utopia. Ou você tem razão ou você é feliz. Hoje eu quero felicidade. Então, esquece a razão. Deixa a razão para o outro. Hoje eu quero razão. Então, pega a faca, parte para dentro e ganha a sua razão. Agora, razão e felicidade ao mesmo tempo vai ser difícil. As pessoas tomam muitas decisões. Falam o que não querem no meio das tempestras. E depois já falam. Então, pense antes de falar. Conte. Respire fundo. Seja sábio. Eu vou contar uma historinha que eu gosto muito dos meus exemplos. Eu cheguei em casa há um tempo atrás. E assim que eu cheguei, minha esposa gritou. Vai lá ver o que a sua cachorra fez. Eu não tenho cachorra. A cachorra é dela. É uma púdor. E ela gritou. Vai lá ver. Eu nem cheguei. Pensei. Gente, o inimigo deve ter chegado primeiro que eu hoje. Não fiz nada. Acabei de chegar. E vai lá. E eu fui para a varanda para ver o que a cachorra tinha feito. Mas chateado. Porque a minha vontade era responder no mesmo tom. Eu não tenho cachorra. A cachorra é sua. Mas eu aprendi com José. Vamos lá ver a cachorra. Cheguei lá. A cachorra acuada. Uma blusa de pedra dela rasgada no chão. As pedras tudo espalhadas. E a cachorrinha lá. E eu só queria uma coisa no meu coração. Devolver a cachorra para ela. Porque a cachorra não era minha. Mas como eu vou fazer isso? Entende? Eu abri a porta. Abri a porta da sala e o portão. E gritei bem alto. Ah, cachorra. Eu não vou te matar, mas você vai sumir dessa casa hoje. Você rasgou a blusa da minha mulher. E quando eu gritei bem alto, sabe o que ela gritou lá de cima? Não mexe com a minha cachorra. Fechei as portas. Fechei as portas. Subi a escada pensando comigo. Devolvi a cachorra. E pronto. Sem briga. Gente, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a habilidade de nos comunicar de uma forma eficiente. Se afastando do caos, do momento, da tempestade, daquele ambiente caótico. Onde o negócio está. E sabe qual é o pior? É que nós não brigamos normalmente na frente dos outros. Só quando o negócio já está em extrema. Se você se aborrece com o seu marido na igreja, você fala o que com ele? Olha que chega aí em casa. Não me encosta. Não. Aí chega alguém e você fala assim. Faz isso aí em outro. Não, querido. Você está rindo assim mesmo. É assim mesmo. Sim, nós temos uma imagem para vender. É ou não é? Nós temos uma imagem para vender. E eu não estou dizendo que você tem que expor a sua intimidade, não. Eu só tenho que dizer que você tem que aprender a equacionar os problemas. A resolver os problemas de uma maneira madura. Eles têm um problema para resolver que Maria não pode explicar. O José não consegue entender. Maria diz então para si mesma. Eu aceito. Foi Deus que está falando? Está joia. José dá um tempo. Nesse tempo, o anjo vem e notifica o acontecido. E as coisas prosseguem. Foi uma dificuldade grande. Sim ou não? Mas que foi vencida. Mas está bom. Maria engravidou. Certo? José não teve relacionamento sexual com ela até o parto. O nascimento de Jesus. Pastor? E depois? Depois há um conflito muito grande. Certo? Porque uns acham que Maria ter se relacionado sexualmente com José foi pecado. Foi pecado? Maria pecou porque se relacionou com José? Então, por que a gente diz que a Maria morreu vítima? Eu não consigo entender. Sinceridade, com todo o respeito. Certo? Maria era uma menina bonita e não pecou. Não se desonra a Maria quando diz que ela foi mãe de outros filhos. Não sei porquê. Aliás, eu acho que... Assim... Era uma coisa que as pessoas se atrapalharam muito ao longo do tempo. Eu não vou falar disso. Eu só quero falar que Jesus está pertinho de nascer. Quando outro problema acontece. José tem que sair de Nazaré para ir a Belém. Para responder um censo. Olha só. Pergunto eu a você. Uma mulher com oito para nove meses. Se você é marido dela e ela está para dar a luz e você tem que fazer uma viagem no lombo do animal. Você leva a mulher com você? Sim ou não? Sim. Claro que não. Deixa ela na casa da sua mãe. Na casa da mãe dela. A qualquer momento ela pode entrar em trabalho de... Mas o José levou. Eu gosto disso. Deve ter ido devagarzinho. Puxando o animalzinho. E a Maria falando. Vai devagar, Zé. Quer ir no banheiro? Para para ir. Zé, esse menino está me apertando. Foi tão devagarzinho. Foi tão devagarzinho. Que quando chegou em Belém. Os resorts estavam todos lotados. Não tinha mais vaga. Eu fico imaginando se fossem os casais que eu conheço. Para que que eu te trouxe? Para me atrasar. Agora eu tenho que ir devagarzinho. Eu gosto dessa situação. O José leva a Maria. E não deve ter sido uma viagem fácil. Chegou lá. E ela vai dormir onde? Não a estribaria. Você é seu marido. Eu gosto de gente inteligente. A gente nem precisa falar que a senhora já cria a cena. É ou não é? Pois é. Sim. São coisas desconfortáveis. Que eles estão vivendo. É isso que eu quero que vocês entendam. A mulher que foi chamada para gerar o filho de Deus. O homem que foi chamado. Certo? Gente. José foi um cara fantástico. José foi o único indivíduo que pôde entrar na presença de Deus em oração. E dizer assim. Vim aqui conversar com o Senhor a respeito do nosso filho. Sentiu? Isso é moral demais da conta. E não estiveram imune aos problemas. Maria vai se hospedar com ele num local bom? Luxuoso? Não. Mas estavam juntos. Deixa eu falar uma coisa para você. O símbolo do casamento são duas alianças que se entrelaçam pela metade. Já notou? É uma aliança aqui. Outra aqui. Elas se entrelaçam apenas na metade. Já notou que do outro lado a aliança fica sozinha? Por quê? Isso significa que os dois se tornam um. Mas não perde sua individualidade. Entendeu? Você tem que respeitar que a sua mulher tem a família dela. Os hábitos dela. Certo? E que não são os seus. Você tem a sua família. Os seus hábitos. Por exemplo, eu casei com a minha mulher. Sim. 25 anos de casado. Tamo junto ali na metade. Mas eu ainda só ia do lado de cá. Ela é vascaína. Eu sou flamenguista. Eu um dia na minha vida vou virar vascaíno? Nunca. Ela um dia vai virar flamenguista? Nunca. Nunca também não. Porque não muda, não muda, não muda. E eu tenho que respeitar. Certo? É assim que funciona. Eu gosto de sítio, de terra. Isso. Ela gosta de shopping. Luzes. Certo? Ah, o que eu vou fazer? Eu vou para o sítio todo final de semana. Não vão. Porque ela não quer. Vamos para o shopping? Não vão. Porque eu não quero. Então, tem dia que nós vamos no shopping. Tem dia que nós vamos no sítio. Ela gosta de cinema. Eu não gosto de cinema. Não gosto. Eu durmo. Certo? Pô, trono assim. Senta eu lá. Aí ela fala, vamos no cinema? Eu vou. Por que? Eu vou deixar minha mulher aí sozinha? Aqui, ó. Vamos lá. Aí eu chego lá, encosto assim, seguro na mão dela e de vez em quando levo uma cotovelada porque estou roncando. Sim, somos diferentes. Não tem nada de errar nisso. Não tem alguma coisa de errar nisso? Não. Eu não posso me tornar um individualista, mas eu tenho que entender que eu tenho a minha individualidade. Tem aquelas coisas que são minhas. Eu sei que para a mulher, às vezes, é mais difícil porque elas são mais inteligentes do que nós. Sim. Elas percebem as coisas. Você quer ver? Eu vou botar você só para você entender. Um casal no mesmo ambiente, a mulher está mexendo no celular, o marido está lendo um livro, ele diz assim, hoje está quente, né? A mulher diz assim, quer que liga o ar? Quer um copo d'água? Quer que liga o ventilador? Só porque ele diz que está quente. Volta agora. Ela olha para o marido e diz assim, hoje está quente, né? Ele diz, está mesmo. Hoje está quente sim, calor danado. Há muitas coisas. Eu vejo as pessoas se atrapalhando. E o casamento de um líder, eu estou aqui falando para a liderança, certo? Eu acredito que ele é um alvo muito maior para o inimigo. Tentar destruir a nossa casa, tentar destruir o nosso casamento, tentar destruir os nossos filhos. E nós temos que aprender a conviver. Eles estão vivendo momentos difíceis? Sim. Mas os dois estão juntos. Uma viagem, certo? Desagradável para o José, que talvez gostaria de ir mais rápido, mas não foi. Um ambiente desconfortável, a estribaria, onde Maria grávida precisaria de mais conforto. Não tinha. Mas eu não vejo o casal criando problema por causa disso. Eu tenho que entender, eu tenho que respeitar as necessidades do meu cônjuge, aprender com essas coisas. Por exemplo, uma visita na casa da sogra. Para uns, é um martírio. Vamos na casa da mamãe. Sério? Tem que ir lá? É? Tem que levar antídoto? Um soro. Para cuidar das picadas. Esse dia uma pessoa me perguntou, pastor, qual é um dos critérios que o senhor acha que uma pessoa deve ter para se casar com a outra? Eu disse, gostar da família dela. Como é que você vai conviver 50 anos com uma pessoa que só ama a mulher? Não gosta dos irmãos dela, não gosta da mãe dela, não gosta de ninguém dela, não gosta de ninguém. Não gosta de ninguém. Pare e pense. Hoje, o grande problema nosso não é o problema, e sim a maneira que o tratamos. Certo? Pessoas com comportamento totalmente infantil. Então, eu vejo aqui, desde o início lá, há o que não se explica, mas os dois estão juntos, vão fazendo uma viagem, José leva a Maria, é desagradável, tem que ir devagar, chega lá, não tem lugar para hospedar, vão hospedar onde? Num ambiente que não era para uma mulher grávida estar, mas estamos juntos, está tudo direitinho, aprendendo a conviver e a superar as adversidades. A vida é feita de ciclos, ora nós vamos estar em um ambiente bom, agradável, sadio, mas há alguns momentos que a crise vai chegar e chega para todos. Pois bem, Maria dá a luz. Quem é que aparece? O anjo. O anjo diz, José, estão querendo matar o menino, você não volta para Nazaré, você vai para o Egito. Pergunto eu a você, a empresa de José estava onde? Em Nazaré. Suas ferramentas, seus pedidos, seus funcionários, sei a que eu tinha, estava onde? Em Nazaré. E agora, o anjo diz, não volte para Nazaré, vá para o Egito. Estão querendo matar o menino. Olha só, Deus está dizendo a José, e a mim e a você. Existem épocas de se preocupar com a nossa profissão. Existem épocas de se preocupar com dinheiro sim, mas tem hora que temos que dedicar a nossa família, a nossa esposa, aos nossos filhos. Cuidado com esse negócio de colocar dinheiro e profissão e carreira acima do seu casamento. Esse dia um cara falou comigo assim, pastor, minha mulher me deixou, pastor. Me deixou, sabe? Eu errei. Eu errei. Sabe que eu trabalhava muito, trabalhava muito. Um dia, sabe, tinha domingo, telefone toda hora, ligava, eu ia e viajava. E eu estou escutando. Sabe, pastor? Mas a vida era muito difícil. Agora, pastor, que nós melhoramos. Sabe? Não estou rico não, mas estou numa situação muito boa. E ela me trocou por um homem que não tem onde cair morto. Pastor, o que é isso? Eu falei assim, ele não tem dinheiro nem para pagar o cartão dela. Sabe, não trabalha direito. Aí eu já imaginei, esse cara tem tempo. Ele não tem dinheiro, mas tem tempo. Então, aí eu olhei para ele e falei, sua mulher está certa. E ele me disse, por quê? Eu falei, porque, preste atenção. Você tem dinheiro, mas não tem tempo. O cara tem tempo, mas não tem dinheiro. Ela vai ficar com o cara que tem tempo para entrar na justiça. Lógico que eu não sou a favor disso. Estou só contando uma historinha para vocês para ilustrar. Sabe? Porque tem gente que se dedica e valoriza aquilo que não é para valorizar. Deus está falando com ele, querido, deixe as suas ferramentas, deixe os seus pedidos. Mas e os recursos? Os recursos ele proveu com ouro, incenso e mirra. Porque Deus não vai deixar faltar nada para aquele que põe a sua família em primeiro lugar. Eu não estou falando de preguiçoso. Eu estou falando de gente que estabelece prioridades. É só isso. Não é? E eles vão para o Egito. Sim. Aí o texto volta a falar quando Jesus tinha 12 anos de idade. E essa é uma passagem que eu gosto também muito. Vamos para a festa da Páscoa. Estão lá na festinha. José e a Maria. Jesus. Quando, de repente, a festa acabou e eles estão indo embora. Eu acho que o José não foi junto com a Maria. Certo? Pelo menos no mesmo grupo. Ali. Eu sei que no finalzinho da tarde os dois se encontram. E aí eu imagino a cena. Depois você lê lá no capítulo 2 de Lucas, que eu não sou obrigado a ler tudo. Eu imagino José falando assim, e aí Maria, tudo bom? Fica, cadê Jesus? E Maria falando, está com você não, Zé? Não vi Jesus hoje não. E José falando, que é isso, Maria? Eu também não vi esse menino. Como não viu? Cadê Jesus, José? Menino, tinha que estar contigo. E José falando, não senhora, a senhora que é a mãe. Porque tem gente que quando o problema chega, ele não quer resolver. Ele quer arrumar um culpado. Se você chegasse na sua casa agora, sua casa estivesse pegando fogo, o que você faz? Quem tacou fogo aqui? Queria saber. Alguém me fale. Não, a primeira coisa que você faz, o que é? Apagar o fogo. Depois você descobre o motivo. Hoje, o que é que as pessoas querem? É você. Você, esse menino é assim? Igualzinho seu pai. Sabe por que nós estamos endividados assim? Porque você não é fiel. Você administra mal. As pessoas gostam de botar a culpa no outro. Nós temos um grande problema. Qual é o problema? Jesus sumiu. Cadê Jesus? Não sei. O menino sumiu. O que é que eles vão fazer? Voltar juntos para Jerusalém para procurar o menino. Porque juntos é que resolvemos as coisas. Certo? Vamos lá, vamos lá, Maria. Procurar Jesus. Cadê? Esse menino sumiu. E o problema não é um perguntar para o outro. É a hora que Deus perguntar. Cadê meu filho? Aliás, eu não sei nem como é que vocês podem orar numa ocasião dessa. Senhor, meu Deus, cadê o seu filho que é o Senhor? Nem sei teologicamente como é que funcionaria isso. Então, quando eu olho para esse casal, eu vejo todas as tempestades que passaram. Todas as adversidades que eles enfrentaram. E como resolveram essas necessidades ou essas dificuldades? Juntos. Meu pai teve oito relacionamentos. Se casou oito vezes. Eu sou filho do segundo. Isso. É porque às vezes até eu perco as contas. Eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher. E graças a Deus. Não é fácil nem para mim, nem para ela. Mas é possível. Aprendendo a resolver as coisas de uma maneira clara. Sabe? De uma maneira sóbria. E uma das maneiras poderosas de fazermos isso é através da comunicação. Quando ela é possível, ela resolve muitas coisas. Hoje, com esse advento da internet, essas coisas que vivemos, a maioria de nós, não todos, falamos muito pouco. Se você está acostumado a ir para o aeroporto, uma hora senta e veja quantas pessoas estão conversando e quantas estão no celular e você vai ficar espantado. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje de se expressar. Por quê? Deixa eu ajudar você um pouquinho falando de comunicação. Como é que se resolve as coisas? O mundo feminino é muito diferente do masculino. Muito, 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 muito e muito. Elas percebem as coisas mais rápido. Elas escutam o que não foi dito. Vê o que não está diante dos olhos. Nós não enxergamos nem o que estamos vendo. Às vezes você vai com a sua esposa no local, ela olha para uma mulher e diz assim, não gostei dela. E você diz, mas ela não falou nada. Mas eu não gostei. Tem alguma coisa assim que... Pois é. Nós somos diferentes. Em muitos aspectos. Eu costumo brincar com essas coisas. Por exemplo, vamos ao banheiro. Mulher vai ao banheiro em grupo. Você já notou isso? De um comportamento feminino. Uma quer ir e faz o quê? Você tem cinco mulheres num restaurante com seus respectivos maridos. Uma quer ir no banheiro. Vamos inverter isso primeiro. Um homem quer ir no banheiro. O que ele faz? Dá licença, gente, que eu vou dar um pulinho ali. Tá lá. Volta e senta. Uma mulher quer ir no banheiro, ela faz o quê? Eu vou ali no banheiro, vamos lá? Aí essa nem responde. Já olha para a outra e diz, ela vai ali no banheiro, vamos lá com ela? E assim vai. Agora a minha me levanta às cinco e vamos para o banheiro. Ok? Tem alguma coisa de errar nisso? Não. E presta atenção. Uma chega lá, senta. As outras ficam pertinho conversando com a que está fazendo. Nossa menina, isso aqui está tão bom, esse restaurante. Não, não é verdade? Comida boa. Você já se imaginou, você que é homem, um cara sentado no vaso e conversando contigo? Isso para nós é inconsciente, são comportamentos. Eu preciso aprender não apenas as reações femininas, mas as reações femininas particulares do meu cônjuge ou masculino. Certo? É só você adaptar. Se eu, por exemplo, eu não sou bobo. Pegar meu telefone agora e ligar para a minha mulher. Eu sei a quantidade que eu tenho que falar e o que eu tenho que falar só de ela falar oi. Às vezes eu ligo e ela fala um oi e eu digo assim, Oi querido, tudo bom? Saudade de você, menino. Estou chegando aí amanhã, valeu? Um beijão. Às vezes eu ligo e ela fala oi. Eu digo oi. Está tudo joia aí, está, né? Deus te abençoe. Tchau. Às vezes eu ligo e ela atende e eu falo assim, Ih, foi engano. Porque eu já sei. E a maioria de nós sabemos. Sabe ou não sabe? Você chegou em casa, sua mulher está de cara feia. Você já olhou de longe. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Não vai lá. Poxa, o cara é líder, líder. Isso, mas quer ir lá futucar a onça? Espere, ouça, escute. Por exemplo, quer ver? Se o marido fala assim para a senhora, Amor, vamos ter um encontro amanhã nós dois? Amanhã nós dois. Vou chegar em casa às 19 horas. Você faz uma comidinha legalzinha. Dá um rivotril para essas crianças. Bota isso para dormir. Amanhã, não convida ninguém para vir para cá. Fica preparadinha que eu vou chegar às 19. Ela fala, está certo. No outro dia ela prepara tudo 19 horas. 20 horas. 21 horas. 22. 23. Chega a ele. Está escrito palhaça aqui. Eu estou te esperando desde 19 horas. Agora se você quiser comer, você esquenta a comida. E nunca mais eu faço isso. Que raiva. Vamos fazer diferente. 23 horas ele vem andando. A senhora está com raiva. Mas não fala nada. E ele chega e diz, meu amor. 18h30, peguei o ônibus. A meia hora de lá até aqui. Três miliantes anunciaram o assalto. Levaram minha carteira, meu celular. Me deram uma coronhada. O ônibus foi para a delegacia. Tinha que fazer o registro. Mas não me trataram como se eu fosse o bandido. Só deu para chegar agora. O que a senhora falaria para um homem desse? Tinha que chegar às 19h. Tomava a arma do bandido, atirava nele. Eu, na verdade, eu queria ser morto, mas às 19h. Não, 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 não. Presta atenção. Ela olharia para o marido e diz, calma, meu amor. Ainda bem que não aconteceu nada. Graças a Deus. Vem aqui que eu vou esquentar a comida. Vamos comer. Isso, esquece isso, garoto. Por quê? Agora não. Ela para lá e diz, sou palhaça. O cara olha e diz assim, gente, o bandido estava armado. Dele eu apanhei, mas nela... Se você parasse para ouvir um pouquinho o outro, antes de tirar suas conclusões, de esperar para a sua mulher dizer o que aconteceu com ela durante o dia, ou de repente ela nem vai falar nada naquele dia, só vai falar depois, porque não tem condições de falar. Mas hoje as pessoas não respeitam o que o outro está sentindo. Gente, nós cuidamos de gente. É problema, mas é problema. Eu escuto tudo o que você pode me dizer. Então tem dia, mas eu aprendi. Falar como eu estou. Às vezes eu chego em casa e falo, filho, hoje eu estou cheio de problema, falou. Não tem nada a ver contigo, não. Mas não se mete comigo, não, porque pode virar tudo contra você numa fração de segundos, tá? Avisa para esses meninos, seus filhos, para não se meter comigo, não, que eu vou tomar um banho, comer alguma coisa, eu vou deitar ali, vou assistir uma televisão, tá bom? Ela já sabe como eu estou. Quantas vezes eu já vi meus filhos perguntando, mãe, o pai está aí? E minha mulher falando, está, mas finge que não está. Porque chegou um monstro aí. Às vezes sou eu que chego em casa querendo brincar. E aí, meu amor, ela fala, para aí, 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 para aí. Hoje eu não estou bem, estou sangrando. Certo? Estou com o seu dolorido, estou com cólica, cabelo esvoaçado, pele ressecada. Fala para esse menino que você fez em mim, para não se meter comigo, ok? As coisas ficam mais fáceis, quando nós sabemos o que está acontecendo. É isso. Mas hoje não. O que é importante? O importante é que me tratem muito bem. É o que eu estou sentindo. Você tem que separar as coisas. Eu estou falando de gente, não é de cômoda. cômoda que você fecha uma gaveta e abre outra. Gente, você não faz isso. Fecha um e abre outra. Eu deixo os problemas lá fora. Lá fora é onde? Me fala onde é o recipiente, que eu vou tentar deixar os meus. Não. Os casais têm muitas dificuldades com essas questões pequenininhas. Por exemplo, homem. Tem homem aí? Levanta a mão e diga amém. Isso. Você que tem certeza. O que uma mulher gosta quando fala? Apoio. Repita assim. Apoio. É só isso que elas querem. Naquele momento, ela não quer saber se ela está errada ou se ela está certa. Ela quer ser apoiada. Então, meu filho, você faz assim. Há um tempo atrás, então transmitindo isso, eu tenho que ter cuidado. Se não, eu chego em casa depois, dá problema. Estou viajando com minha esposa, ela disse, filho, estou muito chateada. Falei, o que foi? O que foi? Nosso filho está fazendo um almoço na casa dele e nos chamou. Não nos chamou. Eu falei, é? E ela é. E eu pensei comigo, será que não é porque nós estamos viajando? Isso foi o que eu pensei. Nós estávamos lá em Balneário, Camboriú. O almoço era no Rio de Janeiro. Ele sabia que a gente ia viajar já há um tempo. Eu falei, filho, mãe, ele tinha que chamar? Tinha que chamar. Mas a minha cabeça dizia, mas nós não íamos, porque nós estamos viajando. Ela falou, não gostei, Claudio. Quando chegar, eu vou falar com ele. Porque tinha que ter me chamado, mesmo quando eu não fosse. O que é que eu fiz? Tinha mesmo. Tinha que ter chamado. Isso é um absurdo não chamar. E adiantar eu contrariar naquele momento? porque mulher não faz isso. Pode olhar. Se uma mulher está nervosa e tem duas amigas, vai conversar com ela, ela começa a falar um montão de coisas. As outras ficam assim, é isso mesmo, você está certa. Aí ela olha para de cá e diz assim, não, é isso aí, garoto. Então, quando a sua mulher for falar alguma coisa, querido, apoia. Apoia. Entende? Por quê? Porque isso é muito importante no mundo feminino. Certo? E outra coisa, qual é a hora que elas mais gostam de falar? À noite, na hora de dormir. Isso. Você está em pé, ela não fala nada. Você toma um banho, troca de roupa, bota o pijama, escova o dente e deita. De repente, deita aquele volume atrás de tu e fala aquela frase que quase mata o homem. Ela é pequenininha, mas ela é cruel. Está com sono? E ele já responde em rota de fuga assim, como quem diz, eu não tenho força nem para responder. Você está rindo de você mesmo. Então, quando nós olhamos toda essa estrutura, porque são muitas coisas, ok? Eu quero levar você só para a solução, seja qual for o problema, estar em darmos lugar a Deus no nosso casamento. a evitar esses momentos, sabe? Onde o diálogo não vai nos levar a lugar nenhum. É melhor ficar calado. Respeitarmos as limitações. Nós já nos casamos e muitas vezes por motivos errados. Por exemplo, nos ensinaram que devemos casar com a pessoa que amamos. Gente, não se ama alguém antes de casar. isso é impossível. Você só consegue amar a pessoa com o tempo. Você pode ter desejo, você pode ter admiração, você pode ter um montão de coisa para a pessoa antes de casar, mas você não consegue amar porque o amor vai sendo construído. Nós não nos casamos por amor, nós nos casamos para amar. Quem se casa por amor pode ter prazo de validade no que sente. Agora, quem se casa é pra amar. Quanto mais, lembra lá de João o milagre da transformação da água em vinho? O último vinho foi melhor que o? Por quê? Porque quanto mais tempo de casada eu tiver, melhor o negócio fica. Eu vou amando cada vez? É um processo. Agora, respeitando o espaço às limitações das pessoas, não exigindo delas o que elas não têm para me oferecer. Esse é o grande problema. As pessoas lutam em grandes expectativas. Por exemplo, eu, Cláudio, fui chamado para ser pastor. Minha mulher foi chamada para ser pastora? Eu não sei ainda. Eu não posso exigir dela. outra coisa que eu aprendi como pastor. No céu não tem camarote para a família de pastor. Então, ninguém cobra dos meus filhos mais do que qualquer outro membro na igreja. Meu filho tem que ser santo como todo mundo tem que ser. Minha esposa tem que ser santa como todo mundo tem que ser. Não é porque é minha esposa que eu vou deixar a igreja cobrar mais dela ou dos meus filhos do que dos outros. Não tem camarote, tem camarote lá. É um lugarzinho especial lá. filho do pastor Cláudio. Eu tenho que resguardar minha família. Eu tenho que ter tempo. Hoje eu recebo em média de 50 a 70 convites por dia. Cuidado para você não se tornar escravo de sua capacidade, refém de seu potencial. Você é tão capaz naquilo que faz que aquilo envolveu você e você não tem tempo mais nada a não ser para fazer aquilo. Isso é prejudicial. se nós olharmos para a nossa família deixa eu falar uma coisa para você nós não tínhamos um décimo do que essa garotada tem e nós éramos centenas de vezes mais felizes do que eles. Era ou não era? Você tinha ar-condicionado no seu quarto? 150 canais? Nem televisão direito. Geladeira agarrava nós. Quem aqui já ficou agarrado na geladeira? Levanta a mão. Não vou perguntar a sua idade. Eu vou perguntar algumas coisas que vão me dizer quantos anos você tem. Olhe para mim aqui. Isso vale para você que está assistindo aí. Quem aqui já engasgou com bala soft? Levanta a mão. Bala juquinha colada no céu da sua boca. Levanta a mão. Pirulito, zorro. Biscoitinho, mirabel. Acreditou que rato virava morcego. Chinelo virado fazia você passar mal. Manga com leite matava. Usou que chute. Brincou de pera, uva e salada mista. Furou o pé no prego. Teve um bichinho de pé ou uma frieira. Cortou a cabeça no arame farbado. Você tem mais de 35. Você tem, você tem. Uma geração que foi feliz. Gente, eu não estou falando nem pregando contra a tecnologia, não. Glória a Deus pela evolução. Mas eu estou dizendo que essa evolução está destruindo essa geração. Nós não tinha nada disso. Nós brincavamos na rua e a mãe falava o quê? Volta antes de escurecer. E você chegava com aquele cordão preto. na dobra do pescoço. E a mãe falava vai tomar banho. Você falava assim não sujei não, mãe. Eu acho isso fantástico. É ou não é? Gostoso, gente. É isso que eu tenho que transmitir para essa geração. quem aqui comeu carne mergulhada na banha? Tinha colesterol? Hipertensão arterial? Triglicerídeos? É. Síndrome do pânico. Você lembra de um amiguinho seu assim com medo? Não tinha nada disso. Não tinha. Olhe bem. O contexto familiar. Qual é o problema, irmãos? Se deforma a matriz, deforma tudo. Esse é o problema. Nós, como líderes, não cuidamos apenas do nosso casamento. Nós cuidamos do nosso casamento e das pessoas que Deus envia para se aproximar de nós. Nossa sabedoria ajuda bastante. Mas o que mais pode resgatar uma família é o poder e a graça do eterno Deus. Fazer família e se aproximarem de Deus e casais e se aproximarem de Deus. Porque Deus é o dono da família e do casamento. Um tempo atrás, uma mulher me disse assim, meu marido não me quer mais, professor. não adianta, professor. Está acabado o divórcio, ele está sentenciado. Não tem jeito. Já era, acabou. Então está joia. Dá para procurar seu marido? Dá, mas ele já falou, não tem jeito. E eu também já cheguei à conclusão de que não quero mais. Desgastou, realmente. Show de bola. Ela não quer, ele não quer. Se os dois não querem, o divórcio é inerir? Sim. Já que eu não posso aproximar um do outro, deixa eu aproximar os dois de Deus. Levei a mulher para Deus e levei o homem para Deus. Quando eu levei os dois para Deus, em Deus, eles se encontraram. ela estava perto de Deus, ele perto de Deus, é como pegasse os dois aqui e convergisse para cá. Quando eles chegaram aqui, ele com Deus e ela com Deus, ela olhou para ele e disse aquela frasezinha bonitinha, eu te amo, vamos continuar? eu sei que é desafiador e eu prego, aliás, preguei ontem sobre uma das mensagens que eu preguei, um texto de Gênesis, eu já vou terminar já já, capítulo 2, verso 25, e ambos estavam nus e não se envergonhavam da nudez que tinham. quando Deus cria o homem e a mulher, há uma nudez, uma transparência, uma capacidade de ser quem é, de sentir o que quer que seja, sem vergonha, sabe, com a possibilidade de mostrar minhas limitações, minhas fraquezas, meus desejos, meus sentimentos corretos e incorretos. Qual é o grande problema? É que as pessoas acham que seus sentimentos sempre devem estar pautados na palavra de Deus. Não! O que tem que estar pautado na palavra de Deus são suas ações. Seus sentimentos são passivos de ser influenciados pela carne e isso faz com que você queira coisas que lhe sejam proíbidas. Grande verdade. Um marido, por mais bem casado que seja, muitas vezes, em algum momento, ele pode olhar para uma outra mulher e nutrir algum desejo momentâneo incorreto. Alguma admiração que ultrapasse uma linha de respeito. E eu falo isso também para a mulher que nós vamos nos envergonhar de sentir isso sendo muitas vezes pastores, ministros, obreiros. Mas o problema não é o que eu sinto. O problema é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Se eu vou dar vazão ou se eu for suprimir aquilo em Deus pelos valores e princípios inegociáveis que Deus me deu. Mas qual é o problema? É que quando sentimos coisas das quais muitas vezes nos envergonhamos, não temos ninguém para abrir o nosso coração. Ninguém. Porque é o que eu falo. Qual é o problema da nudez? O problema da nudez é que nós fomos chamados para ver a nudez dos outros. Mas quem é que vê a nossa? E quando eu tenho problema com a dona Mary, minha esposa, eu conto para quem? Eu não posso contar para ninguém porque eu sou o pastor Cláudio que ministra para a família no Brasil. Não, querido. Eu tenho que ter alguém para ir lá e dizer, mano, o negócio aqui está pegando fogo. Deixa eu abrir meu coração porque o negócio está difícil. Eu tenho que ter para quem falar. Hoje, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês fazem parte de uma igreja reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Se vocês me perguntassem hoje, pastor, qual é a maior deficiência da igreja? Eu diria sem dúvida nenhuma que é a ausência de conselheiros confiáveis. De gente que você possa rasgar o coração e você sabe que o que você está falando vai ficar com ele, vai ficar no joelho dele e não na língua. Simplesmente. Vai colocar diante de Deus do eterno. Vai orar, vai interceder. O que eu pergunto a você, quando é, a sua noção, dele, você mostra para quem? Quem você permite ver? Esse é o problema. Quando nós falamos, quando nós abrimos o nosso coração, as coisas ficam mais fáceis. O inferno perde a legalidade. Eu tenho aprendido a lidar com isso. Graças a Deus. Deus tem me dado vitória sobre os sentimentos incorretos. é o que Deus diz para Caim, o pecado jaz a porta, mas a ti cumpre, dominá-lo. É um dever seu subjulgar aquilo que não segue os parâmetros. Só que hoje, quando nós sentimos coisas que nos são desconfortáveis, nós falamos para quem? Quando Eva gostou do fruto, ela disse para Adão, sim ou não? Sim ou não? Não. Ela só disse depois que comeu. antes de comer, ela não disse. Ela passou diversas vezes por aquela árvore e nutriu desejo por uma árvore que sabia que lhe era proibido. Você acha que ela se vangloriava do que sentia pela árvore? Não. Você acha que ela sentia vergonha de gostar de algo que Deus disse para não mexer? Claro. Que se sentia desconfortável. Mas ela tinha para o que falar? Quando um indivíduo pela primeira vez nutre um sentimento sexual por uma criança, eu pergunto a você se ele falar para alguém cara, eu olhei para uma criança e tive desejos sexuais nós vamos dizer que ele é o que? Ele é um mas ele ainda não é está só no campo dos sentimentos? Ele só vai se tornar porque não tem ninguém para ele rasgar o coração para orar por ele para enviar ele muitas vezes para uma clínica para uma pessoa especializada que possa reorganizar suas ideias trabalhar com ele no campo da espiritualidade. Quando uma criança é pequenininha e sente pela primeira vez um desejo por uma criança do mesmo sexo eu pergunto se ela falar para o pai o que vai acontecer ela vai ser segregada ela vai ser humilhada quando um marido lá no trabalho se depara com aquele mulherão olhando para ele piscando o olho pensa naquela mulher bonita queridão aquela cavala olhando para tu eu pergunto a você qual de vocês chegaria em casa e diria mulher chega aí você fala um negócio com você eu te amo eu te amo mas ela não trabalha tem uma mulher maneira pensa numa mulher maneira ela está olhando fazendo assim e eu estou a finzão de pegar ela eu vou dobrar meu joelho bota a mão em cima de mim aí pede a Deus para expulsar os gadareno para mandar ela embora para o justo da causa qual homem faria isso? qual homem faria isso? nenhum porque a mulher vai falar assim cachorro não temos diante de quem ficar nu gente nós temos uma deficiência de pessoas que podemos rasgar ou que possamos rasgar o nosso coração e é muito mais pesado para um líder é ou não é? você deve receber aí pelo menos uns 4, 5 na semana dizendo estou com problema estou com problema estou com problema estou com problema e eu queria falar para você você fala com quem quando você está com problema? eu falo com Deus dá para o meu joelho tá bom legal mas tem que ter alguém para falar para orar para você para dividir essa carga sabe? e seria tão bom se fosse sua esposa fosse seu marido só que nós homens principalmente os homens acham que mulher é sexo frágil não é não não sexo frágil somos nós sim nós somos feitos do barro ela é do osso sua mulher queridão sua mulher com 39,5 de febre levanta bota as crianças para o colégio faz comida vai pagar as contas volta pega você ainda faz amor seu marido com 37,5 nossa gente estou mole não vou trabalhar hoje não tira aí não falei que estou com febre 37,4 até fisicamente você pega uma criança de 4 quilos bota no colo de um homem ele bota 5 minutos aqui 5 aqui 5 aqui 5 aqui fala para a mãe toma que esse menino não fica quieto ninguém aguenta ela pega essa criança no colo ando o dia inteiro para lá e para cá com aquela bolsa grande do outro lado e o menino chupando ela igual vampiro então deixa eu falar uma coisa para você querido eu falo muito para mulheres e quando elas vieram ao mundo eu acho legal porque Deus diz assim uma mulher que lhe seja idônea capace ferramentada Eva já nasce com a capacidade de se adaptar a uma gravidez a uma menstruação a uma vida sexual a um homem e a perda de um filho a primeira mulher provou os sentimentos certo mais profundos e já veio equipada para isso então você que é homem pega essa esposa sua e deixa eu falar uma coisa para você quando ela sai mulher te der um conselho siga siga porque elas sabem o que estão falando se você não seguir quando acontecer elas vão falar uma frase mas que vai te dar uma raiva maior que o conselho qual é a frase irmã? eu te visei não é? então não há segredo para viver a dois mas para viver a dois é melhor viver a três deixa Deus entrar no seu casamento deixa Deus entrar na sua família no seu ministério procure alguém que você possa confiar e abrir seu coração pastor eu tenho tanta coisa para falar que eu queria falar tudo faz assim não ganha a confiança da pessoa veja faça um estripitismo emocional fala uma coisa hoje outra manhã e vai vendo porque sozinho Jesus dava a oportunidade às pessoas de falar o cego diz filho de Davi Jesus diz o que? o que queres que eu te faça Jesus chega no tanque de Bethesda em João 5 e pergunta ao paralítico do tanque de Bethesda o que? queres ficar são? ele poderia dizer não estou aqui de bobeira todo dia não tinha coisas que machucavam mais do que a paralisia de suas pernas a indiferença das pessoas de não querer saber o que estava acontecendo com ele de não ajudá-lo até o tanque hoje irmãos dizem que nós nunca estivemos tão perto devido a rede social e eu digo a vocês sem sombra de errar que nunca estivemos tão distantes vamos resgatar isso aqueles valores de uma televisão dentro de casa estou dizendo que tem que ter isso mas onde estava todos no mesmo ambiente que Deus possa abençoar sua casa que Deus possa abençoar seu casamento mas guarde isso se você não guardou nada daquilo que eu falei guarde apenas uma coisa tem alguém para contar as coisas que te constrange que te incomodam que você sabe que está errado porque se você ficar sozinho com elas é só uma questão de tempo ela vai se potencializar e vai pegar você lá na frente você pode ficar de pé agora feche seus olhos feche seus olhos feche seus olhos se você está com a sua esposa seria bem legal você pegar na mão dela aí agora você que está com a sua esposa eu só quero orar Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus eu quero te entregar a cada lar aqui representado a cada família aqui representada em nome de Jesus ó Deus que a tua bênção permaneça em nosso lar sustenta-nos ó Deus que divórcio adultério pornografia pedofilia homossexualidade violência doméstica falência financeira não façam parte de nossa história queremos lares sarados queremos lares curados queremos lares cheios do teu espírito ó Deus ajuda-nos ó Deus em nome de Jesus mais do que isso Senhor fomos também chamados para cuidar de pessoas Senhor em nome de Jesus nos dê sabedoria nos dê entendimento maturidade ó Pai para ajudar essas pessoas e guarda ó Deus a nossa casa guarda o nosso casamento pois somos casados para sempre guarda os nossos filhos porque não geramos filhos para ir para o inferno nossos filhos são do Senhor em nome de Jesus onde quer que eles estejam agora talvez desviados dos seus caminhos mas eles irão voltar em nome de Jesus ó Deus abençoa os nossos pais que já estão numa idade avançada ó Deus em nome de Jesus dá saúde dá um final de vida digno que não haja sofrimento em nome de Jesus que sejamos maduros para entender que nossas esposas muitas vezes vão ter que nos deixar por um período de tempo para cuidar de seus pais investimentos financeiros serão necessários para ajudá-los mas que o casal tenha maturidade para entender isso Pai em nome de Jesus eu te louvo por esta oportunidade de estarmos aqui nesta tarde para a honra e glória do teu nome te agradecemos em o nome de Jesus você pode dizer amém? que Deus abençoe graça e paz graças Obrigada.